A gente vai conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje no Cine Maceió. A gente vai falar ao vivo com o repórter William Savares, que volta com a gente aqui. William, desaparecendo com a gente aí. São muitas vagas, é uma grande oportunidade, né? É com você. Sem dúvida, Douglas, nada melhor do que a gente começar a semana trazendo essa boa notícia. O Cine Maceió está ofertando mais de 70 vagas de emprego. E vamos trazer algumas dessas oportunidades a partir de agora. Para auxiliar de cozinha são duas vagas, vendedor externo duas vagas, pintor de edifícios quatro, serviços gerais sete vagas, vendedor sete vagas, promotor de marketing uma vaga, motorista de caminhão duas vagas. São inúmeras vagas à disposição dos candidatos. E as pessoas podem se candidatar, podem concorrer a essas vagas de duas maneiras. Uma delas é encaminhando o currículo pelo link www.maceióonline.maceió.al.gov.br Ou, se preferir, pode se dirigir presencialmente até a sede do Cine, que fica localizada no Shopping Popular, no centro de Maceió. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, das oito da manhã, às quatorze horas. Tem também o contato de WhatsApp, para que você possa entrar em contato com a equipe que trabalha no local, que é o 829-8879-1919. Se você tiver alguma dúvida na confecção do seu currículo, não tem problema. Pode chegar lá no Cine, que a equipe vai te ajudar neste sentido. Portanto, Douglas, é mais uma grande oportunidade para quem quer ser inserido no mercado de trabalho novamente, ou para aquela pessoa que está em busca do primeiro emprego. Eu volto com você.